Se a gente está falando de Jesus, e não de religião, nem de cristianismo, mas de Jesus e do evangelho, e até o processo de adquirir conhecimentos nesse sentido do evangelho de Jesus e não do treinamento religioso e do academicismo religioso, ainda assim, o melhor meio e o melhor modo de desenvolver esse crescimento não é exatamente numa instituição de ensino teológico religioso formal, e ali tem a sua grande utilidade para quem tem alguns outros objetivos, bem materiais, vamos dizer assim, bem profissionais, quando você entende que aquela formação vai te dar uma autorização sacerdotal ou pastoral para o exercício de alguma coisa. Mas se tiver a ver com conhecimento pessoal de Deus, conhecimento pessoal do evangelho, conhecimento da experiência de Jesus na nossa vida, então até mesmo para aquisição de conhecimentos não é exatamente o melhor lugar. Eu acho que ele tem a sua utilidade, como eu já disse antes, quando você tem objetividades no uso daquele instrumento, daquela facultade, daquele conhecimento. Mas se é para a busca de um maior conhecimento do evangelho para fazer essa conta fechar, primeiro você tem que saber que quando se trata de Deus, nenhuma conta fecha. Porque se você conseguir fechar uma conta sobre Deus, você fechou uma conta sobre tudo, menos sobre Deus. Porque Deus está para além de uma conta que a gente consiga fechar. Eu acho que grande parte também desse meu incentivo foi justamente por ter visto que muitas pessoas pegam essa conta fechada. E para mim essa conta não fecha, nem tem como. Quem sou eu? Claro, a gente está falando de Deus, né? Como é que o homem vai fechar uma conta sobre Deus? O que a gente vive de fundamentos teológicos é a teologia, ela é totalmente finita. Por isso não deveria nem se chamar teologia, porque supostamente seria o ensino da razão de Deus, ou do sentido de Deus, ou da lógica de Deus, e tudo que a teologia não vai conseguir oferecer para uma mente inteligente, é nada que traga um logos fechado, uma razão fechada, porque um Deus fechável, num significado de razão, não é ainda Deus. Deus é um ídolo que foi esculpido pelos nossos pensamentos e pelas nossas doutrinações, mas tem começo, meio e fim, é só um ídolo de pensamentos. Eu acho que o cristianismo é inegável, assim, não tem como, por mais que tenha muita gente rebeldezinha que considere a história inteira e por raiva não considera o cristianismo, mas é impossível, impossível descartar a história da religião cristã, da igreja e da bagunça que foi feito. É a confusão que foi criada. É, e, meu Deus, infelizmente não dá para descartar, não é? Porque foi o cristianismo que atropelou o evangelho de Jesus no mundo. Foi o cristianismo que fez com que o evangelho se transformasse num caminho para utopistas, para românticos, para poetas de Deus no mundo, para hippies, para pessoas sem ambição, para gente que desistiu da vida. Então, para esses, o evangelho de Jesus. Mas se a gente quiser que a nossa crença, não a nossa fé, a nossa crença, tenha alguma relevância para nós durante o tempo da nossa vida, então, o melhor instrumento para a objetivação da crença em Jesus, não tem nada a ver com a fé em Jesus, é com a crença em Jesus, que é uma coisa mágica, a fé em Jesus é uma relação, a crença é um combo de magia. Então, nessa perspectiva, o cristianismo entrou como um instrumento extremamente eficaz, porque já tem 1.700 anos que ele está aí, desde o imperador Constantino, e enquanto isso, a igreja de Éfeso acabou, mas a igreja católica romana está aí. A igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, eu estou dando exemplo daquelas do Apocalipse, mas a igreja aos Gálatas, que eu liso hoje, acabou. A igreja de Jerusalém acabou. A igreja de Antioquia acabou. Mas a igreja católica romana está aí. Ou seja, depois dela, a gente pode dizer que nos últimos 500 anos, o protestantismo também conseguiu estabelecer uma instituição que tem alguma coisa do evangelho, mas cada vez menos ou muito pouco, mas como instituição, ela é um instrumento poderoso de continuidade. Então, o evangelho é uma coisa diferente do cristianismo. O evangelho não é mensurável. O evangelho é uma experiência existencial que se transforma num olhar, numa atitude, num comportamento e em relacionamentos. E isso é muito frágil quando comparado com o poder hierarquizante das instituições, o poder dos credos das confissões, das associações, das regulamentações que a religião propõe. Tem uma força institucional extraordinária. Então, quando você está falando de cristianismo, você está falando dessa civilização ocidental que você mesmo disse que criou uma bagunça danada. Quando a gente está falando de evangelho, a gente está falando de uma coisa que tem que ser ressuscitada a cada geração. E é o que eu acho, é o que eu acho, que tem muito trabalho pela frente. Porque, inclusive, em umas entranhas que a gente nem sabe, tem fundamentalismo desse cristianismo falso, podre e instaurado. Eu acredito que grande parte de uma mudança humana, dessa mudança que tanto se fala, de uma revolução da humanidade, de consciência, de solidariedade, de cooperação, parte em desfazer uma bagunça que foi feita todos esses anos. Aí não é só o cristianismo, mas praticamente quase todas as religiões trabalham contra a universalização do amor. Embora em todas elas o credo presente sobre a evolução maior do ser humano tem a ver com harmonia, compaixão, justiça, amor. Essas coisas boas, todavia não passam dos textos. Até o islamismo, que é uma religião de escritura muito pesada, raivosa, mas não começa um único versículo sem bem dizer Allah misericordioso e evocar a misericórdia de Allah sobre nós e sobre os homens, mas logo depois a espada entra e o pau canta. A mesma coisa é o Velho Testamento. A escritura é linda, mas a prática histórica do povo de Israel e do povo judeu foi extremamente horrorosa e sanguinolenta. O evangelho de Jesus... O evangelho de Jesus... Mais horrorosa é a prática atual do Antigo Testamento. O evangelho de Jesus é lindo, agora a prática do cristianismo é uma tragédia. Então, o estudo do cristianismo é um estudo de um fenômeno, mas não tem, não carrega a graça da experiência com Deus em si. e você vai adquirir isso por um mergulho profundo nas águas do evangelho e pela prática cotidiana do amor de Deus. É isso que vai te fazer crescer profundo, crescer para dentro, crescer para o alto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.